Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho, mano, estamos aqui, olha aí, o trouxa do caralho, já me convidou, estamos aqui no The Island, olha lá onde que eles estão hoje pra caralho, ah não, foi tanto que eu vou ter que andar, já deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho, nós estamos na versão que não é aquele Evinha, esse aqui tem que tirar anossauro rex, tem que exigir um dinossauro gigantesco, tá ligado, e a gente tá com essa classe, essa classe aqui, eu esqueci o nome ali, Sushominos, Sushominos, esses idiotas pegaram essa classe, eu queria pegar o tiranossauro rex, mas, se vocês gostarem, a gente já faz um vídeo com o tiranossauro rex também, demorou, então já deixa o like, mano, eu vou ter que ir atrás desses idiotas, não faço ideia, vamos ver o grito desse aqui, como é que é? Olha, é isso, velho, e dá pra você trocar a cor do bicho, ó, mas que bicho feio, por que vocês idiotas pegaram essa porcaria, deixa eu ver aqui, velho, ó, tanta coisa que você escolher, por que pegaram esse bicho idiota, velho? Bicho idiota mesmo, mano, eu não sei o que é isso, meu Deus, mano, olha o bracinho dessa bula, velho, olha o bracinho dele de oração, olha, que foi isso aí, vocês estão a um milhão de quilômetros de mim, velho, Vou pegar, mano, vou pegar, mano, você tá no meio da direção, então, vamos te perguntar aqui, aqui tem, aqui tem, aqui tem dinossauro bot, né? Tem um monte, mano, um monte de dinossauro bot, acabamos de matar um, engraçado. Eu acho que isso é maneiro, tá ligado? Pra não ficar o mapa muito vazio, velho, é o que eu falei, mano, eu curto, velho, tem player, tá, não sei se eu matei player aqui, mas... Eu já tô 72% de crescimento, será que é pro grupo? Olha lá, acho que tá rolando uma mensagem, peraí. É, essa mensagem tá falando que se a gente virar grupo, sobe tudo. Quanto mais amigos, mais leve ela. Tá ligado que eu chutei, né? Eu não passo nem onde é que tá escrito ali, né? Você acertou, basicamente. Vambora que a gente vai pela água, vamo. Mano, essa água aqui, vamos me passar, agora vai ser osso, calma aí. Esse bicho sente fome e sede? Sente. Porque não tem a redezinha igual do outro, né? Ah, tem ataque, tem que apertar. Pra aparecer. E cuidado, você pode quebrar um osso, tá? Você pode quebrar um osso aí. Vou quebrar um osso, se possível. Ah, tem jacaré e eu vou morrer aqui, quer ver? Quebra mesmo, Tayon. Quebra mesmo. Tem jacaré nisso aqui também? Não sei, não sabemos. Ah, se eu morrer aqui, eu vou saber agora. Eu não sei não. Não tem como jacaré aqui não, tem nem como ele afundar, velho. Até agora a gente não viu. Ah, até agora eu não vi, não quer dizer que não tem isso. Ué, até agora eu também não vi nenhum dinossauro gigante que vocês falaram. Vai ter que gritar, caralho. Vocês já viram tirar o nosso Aurohack? Ó, ó. Vocês já viram? Já não viram. Deixa eu ver quanto tempo falta pra gente... Ah, tá no 72. Daqui a pouco a gente fica 100%. Caralho, mano. Você ganhou um ponto pra caralho. Nós estamos na luta pra crescer, fi. Porra. Nós não ganhamos, não. 89 agora. É, 89. Já estamos lá na frente. É, 89, mas nós estávamos lá pros 80 já. Ué, já estava o caralho, seu trouxa do caralho. Deixa eu esperar esse trouxa aqui chegar, guys. Deixa eu ter que recuperar minha energia. Olha só como é que eu estou. Nossa, que bicho feito, caralho, velho. Vamos ver como é que essa mula fica gigante. Vamos ver, calma, deixa eu enxergar. Você está indo deslizar. Mas isso aqui é um dinossauro ou um cachorro? Como é que ele fica para recuperar a energia, velho? Quem é uma bosta? Porra, é essa, velho? Uma bosta. Na moral, essa ideia de WL. Coisa de idiota pegar esse dinossauro ridículo, velho. Nossa, é bem cheio, mano. Meu Deus do céu, velho. Não tem como, mano. Foi ele mesmo que escolheu esse aí, velho. O bicho é lerdo, cansa rápido. Escolheu um calango, mano. Meu Deus, mano. É o calango, é o calango. Eles estão longe pra caralho. Eu estou ouvindo um monte de urubu aqui gritando, sei lá, velho. Mano, está muito longe, velho. Não, não vou cair daqui, velho. Ó, tem um globo. Eu estou vendo lá na minha frente um globo. Vocês vão naquela direção lá? Eu acho que a gente chega mais rápido para lá, tá ligado? Queimou o pai do céu, velho. Mano, eu estou em cima de uma montanha aqui, velho. Eu estou vendo, parece que vocês estão em uma montanha de gelo, sei lá, velho. Não vou andando aqui, mano. Não tem como descer aqui não, velho. Agora eu acho que o WL quando chegar aqui você é ajoelha, tá ligado, velho? Precisa dar aquela mamada de novo. Puta que parê, velho. Tombeu a beleza. É isso. É isso. Puta merda, acabei de ver um dinossauro gigante lá embaixo, velho. Ele está andando lá embaixo. Você vai dar ruim para mim, velho. Abaixa aí, espera ele sair, velho. Mano, vocês estão longe demais. Eu esqueci de vocês, na moral, velho. Meu foco é aquela bola lá. Vocês vão chegar primeiro aqui. Eu duvido, velho. Olha lá o dinossauro lá na frente, velho. Tá, porra. Deve ser amigo, velho. Eu vou chegar perto. Deve ser amigo. Uhum. Vai nessa. Deve. 75% velho. Um monte de amigão nesse yoga aí, então. Fica tranquilo. Não, não. Cara, gente boa. A gente conversa ali. Dá uns gritos. Sei lá. Aí, ó. Eu estou muito longe. Tanta musiquinha assim é porque a coisa é boa. Tá ligado? Estou descobrindo um local muito doido aqui, tá? Olha esse escorregador aqui, mano. Quem vai? Certamente. Vai dar tudo bom aqui. Vai dar bom. Vai dar bom aqui na frente. Agora, meu Deus do céu. O que a gente está fazendo aqui, gente? A missão do meu problema do vídeo aqui é te achar vocês, né? Porque... Ah, mano. Não tem condição. A gente não vai ficar vivendo essa queda. Pô, parece que vocês nasceram em outro planeta, pô. Longe pra caralho, velho. Será que é a queda? Tem um bicho aqui. Meu Deus. Alguma coisa gritou muito alto aqui, velho. Mano, está gritando muito alto aqui na minha frente, velho. Estou ouvindo. E eu não tenho medo não, tá ligado? Eu não tenho medo não, velho. Eu vou lá, tio. E eu estar longe demais para você estar ouvindo ele, mano. Não está me ouvindo não, tio. Sai louco. Não dá para me passar para ali não, velho. Está muito alto. Deixa eu ver aqui. Acho que eu consigo ver do outro lado. Ah, eu vou ali. Eu vou no dinossauro. Ah, vai por causa do caralho, velho. Não vai acontecer nada não. Eu confio. Vai, confio, confio. Eu confio, eu confio. Olha, achei uma cachoeira sinistra aqui. Foi bem na água, né, velho. Já que eu estou aqui, velho. Tranquilinho, tá. Ae, bicho feio do caralho, velho. Meu Deus. Mano do céu. Olha o tamanho do dinossauro na minha frente. Tem um monte de pequenininho, velho. Pego os pequenos. Pego os pequenos. Pego os pequenos. Nossa senhora, eu vou morrer. Pego os filhotinhos. Eu vou morrer para dar para os filhotinhos, eu acho. Caralho, o tamanho daquilo, velho. Tá porra. Ele está atacando, ele está atacando. Nossa senhora. Já era. Caralho, o tamanho daquilo ali, velho. Olha aí, esse grito. Ele não está muito longe, não. Ele não está muito longe, não. Ele não está muito longe, não. Para mim, ele estava até daquela montanha lá. Ele não está atrás. Eu estou cercado, tá? Não, não. Estou cercado. Não sei como é que eu saio daqui, velho. Não sei como é que eu saio daqui, velho. Não sei como é que eu saio daqui. Está osso, velho. Está uma gritaria do caralho aqui. Não. Nós estamos indo para ir. E aí, parece que tem um dinossauro cruzando com o outro ali. Que porra que é? E aí, rapaz? 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 Nós achamos a água, então é. Melhor você vir para cá. Porra, eu estou cercado por água, velho. Se for assim, vem para cá também. Falou que você estava com água. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Tem bicho aqui. Tem bicho aqui. Eu estou com night vision aqui. Estou indo, cara. Estou indo. Eu também estou, porra. O que está aqui? O que está aqui? Eu ouvi passar alguma coisa. Grita, mano. Grita com o cara mesmo. Estou gritando. Estou gritando, tiozão. Vem para cima. Vem para cima. Vem para cima. Deu ruim. Deu ruim. Eu vou morrer. Eu vou morrer, eu acho. Você é temoso demais, mano. Baixa aí, torna. Fica agachado aí. Fica agachado aí. Quietinho aí, mano. Se mexe. O tom desse terreno aqui é eu. Eu sou o dono. Boa, carai. Esse terreno aqui é meu. Cadê ele? Vem. Não adianta gritar não. Vem. Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Vem. Não estou te vendo não, seu desgramado. Cadê ele? Cadê ele? Ele está gritando. Ele está aqui. Eu vou pegar ele. Está por aqui. Eu estou ouvindo o passo. Vem, seu bicho desgramado. Vem. Aquele aqui. Aquele aqui. Peguei. Peguei. Vem cá. Vem, carai. Falei que eu ia pegar. Que eu ia pegar. O terreno aqui é meu, seu pirralhinho. Pirralhinho não. Acabei de matar o T-rex, tá? Aô. Matei o T-rex. 32 metros o bicho tem, velho. 32 metros, velho. Na real, na real, velho. Acabei de matar, filho. Você vai ver depois. Estou no bicho. Estou dando papo. Quero ver isso amanhã, então. Então você vai ver, então, carai. Vai ser mó calaguinha. Que pise, tio. Estou te falando, já estou com barriga cheia, tio. Aê, carai. Aleluia. Meu Deus do céu, velho. Pô, mas aí que tal? Estou com fome, velho. Carai. Vem, quem vai morrer aí para a gente comer? Estou com sede e fome, mano. Sede e fome? Tem que achar alguma coisa. Está de noite para carai, velho. Pô, acho que o mais novo tem que morrer, né? Estou com o menor do bando aí, né? Estou com eu. É o menor. Estou com eu mesmo. Vai, dá uma mamada vocês dois aí. Eu estou com fome, mano. Vamos caçar alguma coisa aí, velho. Acho que vocês vão acordar, mano. Tem um negócio ali brilhando naquele lado ali, ó. Está vendo? Vai para isso não. Não vai para isso não. Por que não? Eu lá da praia, não tem... Aí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Fareja, fareja. Vai, 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 vai. Ó. Olha aí, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. É uns trouxas. Não, é esses idiotas aí atrás de você, ó. Ah, meu Deus. Ele tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ó, 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 ó. Tá aí, tá aí. Tá aí, tá aí. É o gritinho dele, é o gritinho dele. É, parece um hipopótamo. Cuidado, hein. É, velho. Cuidado, cuidado. Tá aí. É, se o bicho for grandão não está fundido. Danado, danado. Ele te mata. Vai, vai. Você já está... Ó, da esquerda, 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 esquerda. Aqui, daqui, daqui, daqui. Meu Deus. Olha aí, o bicho com chifre. Cuidado, cuidado, cuidado. Tô indo, tô indo. Vai, 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 vai. Nossa, ele tá correndo pra caralho, tá? Ele correu, ele correu. Achou? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Cadê ele? Na minha direção, na minha direção. Caralho, mas ele tá correndo mais do que eu, velho. Aí, que raiva, mano. Pega esse dinossauro de idiota, porra. Olha que bicho todo lerdo, velho. Filho da mãe, mano. É pra lá. Tem que cercar, tem que cercar, velho. Pegou? Cadê? 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 Matou? Acho que matou. Não sei, não sei. Cadê ele? Nossa, só ele aqui, ó. Ei, caralho. Boa, porra. Boa, boa. Ae, só comer agora. Nossa, esse aqui vai alimentar, caralho. Isso aqui vai dar um rango W. Acabou. Deu um rango W, mano. Agora não precisa de água, mano. Ó, tem mais um. Mais um, mais um, mais um. O W. Ele consegue pegar o pior dinossauro e matar o clã. Falar que a água tá perto, a água tá lá na casa do caralho. Que pariu, velho. Tá longe demais, irmão. Tem um vale ali na esquerda. Três anos pra se encontrar pra morrer de sede, velho. Ah, não, velho. Se a gente tiver, se a gente tiver assim, dali pra esquerda. Você consegue ver daqui pra pra esquerda? Já achei água. Já cheguei na água. Já chegou na água. Já chegamos na água, seus trouxos. Duvido, mano. Já chegamos na água, cabaço. Você matou o clã. Você matou o clã aí com esse dinossauro feio do carai burro ainda, velho. Meu Deus do céu, velho. Agora tá meio sujo e já manda pra beber. Parece um cachorro pra descansar, velho. Faz a fila e veio uma de cada vez. Tá metendo louco aí, Zé. Tá metendo louco ainda, mano. Tá metendo louco, mano. Tá metendo louco. Eu saí, falei, hein. Caralho, o que tu vai achar que foi só matar, velho. Agora só falta matar o bicho, velho. Mano, esse pântano aqui deve ter vindo aqui, mano. Vamos procurar. Olha o que do Thiago, mano. Eu quero matar os T-rex, velho. Aqui, aqui, aqui. Achei, achei. Procurei. 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 Aqui em cima comigo. Aqui entra minha frente, minha frente. Ah, eu só acho esses calangos, velho. Vem cá, calango. Vem. Pronto. Pegou, pegou. Pode comer essa bosta aí, olha. O cara vai matar uns bichão, mano. Cadê eles, velho? Eu vou achar vocês, seus desgravas, caramba. Ó, tem isso pra cá. Gritou, vô? Gritou, vô. Sai essa água, caralho. Temponça, porcaria, dessa água. É, galera. Esse jogo é bonito, hein, mano. Olha isso aqui, galera. Eu achei esse modo aqui melhor do que aquele outro que a gente jogava, velho. Olha o tamanho do dinossauro. Olha como é que ele fica. Eu ainda não cresci. Eu tô 93% ainda. Mas olha aí como é que fica todo esse bicho, velho. A gente tá caça aqui do dinossauro pra gente matar. Mas a gente não acha, tá ligado? Só tem esses bichos burros aqui, velho. Eu tô achando que esses bichos são muito burros. É um nível que... Tá ligado? Tem uma mão e a outra lá atrás, lá. Deixa lá. Vamos ver. Deixa eu ver como é que tá minhas coisas aqui. Meu speed é 30km por hora. Nossa, eu queria ficar gigantesco, tá ligado? Eu quero ver como é que fica. Calma aí. Eu vou matar um bicho gigante ainda antes de acabar esse vídeo. Calma aí, velho. Olha que doido, né, velho. Olha esses detalhes do jogo, mano. Olha esses detalhes do jogo, mano. Olha isso aqui. Ô, WL, dá um teste. Pula lá embaixo pra isso que você morre. Vai lá. Eu não, pássaro. Pode ir lá. A culpa é sua da gente estar com esse dinossauro de idiota, porra. O problema é o caralho. Isso, vai lá, vai lá, vai. Eu quero você virar agora. Eu quero você virar sem cair. Ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair, Rússia. Ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair. Ele vai cair, velho. Não consegue subir mais, ó. Eita, porra. E agora, tá porra. Ele vai cair, velho. Eita, porra. Nossa, quer ajuda? Pega aí, ó. Pega aí, vai, pega aí. Pega no bracinho aí, estica o braço. Pega no bracinho aí, estica o braço. Pega no braço aí, vem, vem. Eu vou cair. Você vai cair, Souza? Burro demais, mano. É burro demais, mano. Quebrou, quebrou. Olha lá, Thaí, como é que ele anda igual o Lerda agora. Olha como é que ele fica igual a bula, ó. Ela tá rebolando, velho. Meu Deus. Eu tô sozinha, tá querendo dar, velho. E você, WL, vai sair daí, não? Vai, WL, sai daí. Isso, vai, porra aí. Isso, isso. Agora é só descer, vai, só descer. Vai, vai de boa, vai de boa. Isso, caralho. Aí, garoto. Boa, boa, garoto. Morreu. 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 Não comi o WL, velho. Não comi o WL, velho. É muito burro, mano. Ele morreu, velho. Não tem condição, não. Você morreu, mano. Meu Deus, velho. Vou ajudar ele aqui, aqui. Vou ajudar ele aqui, ó. Pera aí que eu quero ajudar, ThaB. Se eu te comei, é porque você vai continuar vivo ainda dentro de mim, entendeu? Te creio. Mano, eu tô longe pra caralho, velho. É uma maneira de você estar junto conosco, velho. Aí, ó. Pronto, velho. Manda aí, manda aí, manda aí. Serviu pra alguma coisa. Você fez a merda aí do início, né? Tem que ajudar o grupo. Deixa eu ver aqui. Como é que eu tô te vendo? Carrega. Tudo 100%, ThaB, muito obrigado. Obrigado, ThaB. Gente boa. É isso aí. Doou pelo grupo. Valeu, ThaB. É nóis, irmão. Sozinho com a pata quebrada. Se mata mesmo. Tão com pata quebrada aí, mano. E qual foi a posição? Calango com a pata que nada. Mano, vai dar ruim, vai dar ruim. Vai dar ruim. Eu não vou não, vou não. Vai dar ruim. Vai dar uma vontade. Cara, eu acho que a água ela amortece na queda. Vambora. Vambora aqui, ó. Cheguei aqui na água. Vambora por aqui, vambora por aqui. Calma, calma, calma. WL, calma, WL, ó. Eu vou, eu vou. Pode ir. Eu tenho confiança, eu tenho confiança, ó. Não vai, não vai morrer, ó. Não vai morrer, não vai morrer, ó. É água, é água. É vida. Água é vida. Água é vida. Mas aqui é jogo, né? Água aqui não existe, né? Aí é foda. Mano, não morreu, carai. Eu não morri não. Tô vivo. E agora? Eu já tô herbívoro. Eita, que pariu, velho. Ué, a cachoeira não existe ali. É água, mas é pedra. Água cai, pô. Não tem nem sentido a gente ter morrido, mano. Voltando aqui, guys. O pessoal ali teve que sair. Já tá tarde pra caralho que eu tô gravando isso aqui. Eu vou mostrar pra vocês um servidor de PVP que tem disso aqui, mano. Tem, ó. Você pode escolher herbívoro que ele tem vários, vários, ó. Vários, vários. Ó, vamos clicar em um, ó. Tricerapto. Olha o tamanho dele. Olha o tamanho. E olha o tamanho dos bichos. Gigante, tá ligado? Olha o tamanho disso aqui, velho. Meu amigo. Eu quero pegar um gigantesco. Vou voltar. Eu quero pegar um carnívoro. Vamos ver o... Eu não quero mostrar pra vocês tirar nosso arorex ainda. Que eu quero entrar em um servidor pra mostrar. Nossa, olha isso aqui. Onde o tamanho disso aqui, bicho? Caraca. Aquele que a gente tava. Qual que é ele mesmo? Cadê ele? Eu quero mostrar a evolução dele. Porque eu não consegui... Aqui, ó. É esse aqui. Ó, calma. O maior. Qual que é o maior? Esse aqui já é ele maiorzão? Acho que é ele, hein? Ele grandão já. É isso mesmo. Esse aqui é a evolução dele, ó. Vou usar ele? Será? Só pra mostrar pra vocês a evolução dele gigante, ó. Usei de boa. Vou deixar essa cor mesmo. Quero ver o tamanho dele. Ué, mano. Essa aqui já é a terceira evolução do bicho. Aí aqui fica o PVP. Se liga, se liga. Qual que é o tamanho disso? Meu Deus, velho. Caralho, eu errei a bocada do bicho. Olha ele de tamanho, tamanho, tamanho. Vem, vem, tiozão. Vem, tiozão. Vem, tiozão. Vem, tiozão. Vou te morder. Vem. Aí é difícil, velho. Mordei. Mordei o grandão. Mordei o grandão. Mordei o grandão. Mordei o grandão. Nossa, tomei a bocada. Ah, duido. Isso aqui é só pra você testar o dinossauro, mano. Deixa eu ver isso aqui. Mano, olha o tamanho do dinossauro. Olha o tamanho daquele ali, velho. Vamos ver o barulho desse aqui gritando. Olha isso, mano. Que isso. Vou pegar esse bicho aqui. Nossa, o tamanho dele. Isso é maior do que eu, velho. Vou pegar ele pequenininho aqui, ó. Mordei o pequenininho? Mordei o pequenininho? Mordei o pequenininho? Aí, matei. Matei o pequenininho. Meu Deus, sai. Sai atrás de mim. Sai atrás de mim. Olha aí, mano. Que que é isso, velho? Toma, rabada. Toma, rabada. Toma, rabada. Matei. Matei na rabada. Calma, calma. Calma. Eu só sei dar rabada pro outro lado. Ah, o outro lado é aqui, ó. Toma, rabada. Toma, rabada. Nossa senhora, ele é muito forte, velho. Caraca, esse dinossauro é forte. Nossa, muito alto. Que sedante eu pegar esse aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha o tamanho disso aqui, velho. Vambora, vambora, vambora. De cabeça, não de chifre. Chifrada. Toma, chifrada. Toma, chifrada. Toma, chifrada. Toma, chifrada. Toma, chifrada. Toma, chifrada. Falei que ia ganhar, tio. Mano, também tô morto aqui já, já, hein. É, então aqui, esse servidor aqui é só pra você ficar testando o personagem, tá ligado? Aqui eu vou morrer já, ó. Ela vem me matar já. Não tem como também. Bom, se vocês quiserem jogar mais, a gente joga. Tem vários servidores aqui. O jogo é The Island. Tem na Steam. Tem vários servidores. Eu vou mostrar aqui pra vocês antes de terminar também. Rapidinho, rapidinho. Se liga, ó. Tem vários servidores, ó. Acre Survival Brasil. Esse cara não presta, véi. Acre é foda, véi. Tem vários. Tem aqui. Prelude Realismo Brasil. 144,50. Tem vários, ó. Tem vários servidores aí. Se ele quiser jogar, dá pra jogar de boa, demorou? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. E fui, bando de trouxas. Tchau, tchau.